RITA BENDENGÓ O MUNDO TEM AMOR, SÓ EU QUE VIVO SÓ VITO VOA PARA QUE NÓS NO VIDA O CACHIMBO DA UNIÃO VEJA SÓ COMO TARPITA O MEU POBRE CORAÇÃO VOCÊ TÁ FAZENDO FITA PRA NÃO DAR DEMONSTRAÇÃO MAS EU SEI QUE TÔ MORANDO DENTRO DO SEU CORAÇÃO NÃO, 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 NÃO VITO A BENDENGÓ, SEM PENA DE MIM, TEM DÓ VITO A BENDENGÓ, SEM PENA DE MIM, TEM DÓ TODO MUNDO TEM AMOR, SÓ EU QUE VIVO SÓ TODO MUNDO TEM AMOR, SÓ EU QUE VIVO SÓ VITA, O FOGO APAGUE NÓS NÃO PITA O CACHIMBO DA UNIÃO VEJA SÓ COMO TARPITA O MEU POBRE CORAÇÃO VOCÊ TÁ FAZENDO FITA PRA NÃO DAR DEMONSTRAÇÃO MAS EU SEI QUE TÔ MORANDO DENTRO DO SEU CORAÇÃO E TÁ VENDENGÓ, MEU SEU DÓ VENDENGÓ 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 VENDENGÓ